Se apresenta o Felipe, definitivamente o homem de meio do campo, para armar o ataque. Foi embora, se mandou, tentou botar no fundo, o corte foi feito. Juninho, ele veio para a batida, são só dois homens na barreira. É bola para ele cruzar. O Odivan está lá dentro da área, vem o corte! O Mauro Galvão do Vasco! O Galvão aparece ali naquela primeira trave, é uma bola baixa, ele nem soube para cabecear, o contrário. Se abaixa, desvia de cabeça, e é um desvio muito próximo do gol. Acaba matando o goleiro Fábio Costa. Mauro Galvão, o experiente, o grande líder. Mauro Galvão, interminável, Mauro Galvão faz um gol importantíssimo para o Vasco. Habilidoso, Leandro, dribla o Fabrício, traz por dentro, jogou no Giancarlo. Olha que lance perigoso, apertado por três. Brigou por ela, ficou no chão, e o Oscar Roberto Godoy marca a falta. Vai para a cobrança do time do Vitória, é um momento de perigo contra o Vasco da Gama, de esperança para o torcedor do Vitória da Bahia. Saiu o Giancarlo, partiu o Baiano, bateu, para o gol! Gol! Baiano do Vitória! No contrapé, Baiano bateu e tocou para o fundo do gol. Esse time do Vitória é um time de personalidade, vai para cima, vive um grande momento, dá trabalho demais. O Vasco suou para fazer um a zero, o Vitória foi lá, na consciência, continua o seu jogo e na cobrança de falta, Baiano empata a partida. Boa noite! Boa noite!